Bem-vindo ao canal Padawan Place, fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte galera, trazendo aqui mais uma corrida da nova DLC Transform Race, essa aqui se chama Mixed Up, galera Mixed Up se imagina, é tudo misturado, quer dizer, ele botou Mixed Up, mas em português deveria ser, furduço, generalizado, caos, terror e pânico animal, bom, eu acho que vai ser isso, primeiro aqui tem que o cara meter o contato, o host aqui meter o contato, Número 1, Número 2, caceta, Número 2, pô, não sei, esqueci agora, ah, Número 2 eu já sei, esse cara tá a dia aqui, pronto, tchau pra você, e aí eu tô em primeirão, quanto tempo eu não fico em primeiro, quanto tempo eu não jogo, é verdade, tá bom, e Número 2, cara, ele mistura todos os componentes, ele mistura tudo, garoto, vamo nós, E aí, opa, é jato, é jato, é jato, 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 olha, jato é mais rápido, então, ele é mais difícil de você guiar, é insanamente bizarro, é mais rápido, é mais rápido, mas é mais gostoso de dirigir, aqueles teco teco contigo, vamos lá, ah, é mais gostoso de dirigir, acho que é até mais fácil, dirigir, é, de mentir nada, pelotar, ah, gostei, bem legal, isso aqui, bem legal, bem legal, essa corrida, tá, muito bom, espiracular, liso, gostoso, tô gostando, não tinha certeza de passar aqui não, não passei, maraca, me caguei de medo, tem que dizer que eu quase me morri, na verdade, eu cheguei a dar um peidinho aqui, que eu não peguei, putz, meu, mas, ah, tava em primeirão, galera, tava em primeirão, vai, 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 um muncado que eu perdi, eu perdi o prumo totalmente, é muito rápido, é muito rápido, em terceiro, tá bom, terceiro, tá bom, terceiro, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não vai me trollar agora, né, ah, que carro é esse, cara, eu não conhecia, Tem como ver o nome? Eu não conheço mais esses carros novos, eu não vou falar mais que meu videogame quebrou, você já sabe, falei de todas as outras corridas, cacete. Ah, eu vou falar, vai que alguém me ouviu, dane-se, é porque meu videogame quebrou, eu tô muito tempo afastado do PS4, do GTA e tá fogo. Mas agora eu descobri um jeito que eu quase não tô fazendo edição nos vídeos, é isso aqui mesmo, é corridão, e é isso daí, o que rolar, rolou, o que não rolar, não rolou. Às vezes eu faço uma ediçãozinha, mas aqui, as corridinhas aqui, eu não tô fazendo muita edição não, porque é maneira corridinha sem edição, ah, nós vamos dar um caminho certo. Pô cara, o cara meteu aqui duas voltas, duas voltas, são sete quilômetros, sete milhas muito boas em inglês. Ué, o que foi? Ah, outro carro, é o Turbão. Uuuuuh, ele voa? Esse aqui não voa não. Ah, power bar full, mas que não é power bar, eu não tô vendo power bar. Ah, power bar é aquela coisa ali, tá bom, eu bati feio demais, por isso é que esse carro nunca mais andaria, de verdade ele nunca mais andaria. Mas tudo bem, dá isso. Ah, ia ficar uma cena bonita se eu tivesse conseguido fazer, porque eu fui jegão. E eu bati feio demais, né, preste atenção. Eu fui querer ver o que é power bar, é aquela coisa ali, nu, amarela. Vou ver se é que eu tenho um infinito e além. Não, vamos ver se é aqui, vamos tentar manter o controle. A gente vê o que é que eu estou, eu gostei da escolha aqui do avião. Os carros são de rosa, eu escolhi esse aqui no começo, isso. Agora é por causa do meu... ... desentorno... ... desentorno... ... enche... ... enche... ... enche... ... enche... ... eita, tô bebaço... ... fiz a rotina... ... peguei... ... quase galera... ... quase... ... galerinha quase... ... agora vai... ... quase que eu pego ali... ... vai de que? ... segunda volta? ... agora sim... ... meu carvão aqui... ... acho que é segunda volta... ... acho que entrou na segunda volta? ... não vi nada avisando... ... a segunda volta ali, vai começar agora... ... aí... ... que corrida... ... muito irada... ... muito irada... ... acho que eu não vou pegar nem o primeiro e o segundo colocado não... ... talvez o quarto não me pegue... ... talvez... ... não sei também... ... eu vou ter que jogar muito para pegar o primeiro... ... até que não estão hoje não... ... o primeiro e o segundo estão ali... ... de repente eu pego... ... é que eles dão um molinho... ... é que vocês dão um molinho... ... se eu não der molinho... ... se eu não der molinho... ... eu pego eles... ... vou tentar jogar mais... ... vou tentar jogar mais... ... mais macio... ... vou tentar jogar mais... ... vou tentar ser mais macio... ... já comecei a me ferrar aqui... ... eu me caguei aqui... ... vocês viram que eu nem falei nada... ... eu não respirei... ... porque eu tava me cagando aqui... ... vou ser sincero... ... eu tava assim... ... vou pegar... ... eu vou voar essa asa mesmo... ... dane-se... ... ah... ... perdi uma asa... ... ah... ... sabe por que eu perdi asa... ... tem nitro... ... tem bancho... ... tem tiro... ... não... ... tudo bem... ... perdi uma asa... ... restartei... ... terceiro lugar... ... tem mais um nível de avião... ... tem mais um nível de avião... ... pode contar muita vantagem... ... não... ... acho que a quarta posição... ... talvez não me pegue... ... assim como não vou pegar... ... esse carrinho aqui... ... até que gostosinho de... ... chegou estreito... ... gostando... ... mas acho que eu não pego... ... nem a segunda nem eu não... ... galera... ... mas eu acho que o cara da quarta... ... posição também não me pega... ... eu acho... ... eu acho... ... não sei porque eu sou meio ruim... ... jogando bem... ... jogando bem... ... galera... ... manda a corrida pra mim... ... eu quero agora só a corrida assim... ... essas corridas agora... ... da Transform Races... ... eu vou trazer umas da primeira geração... ... vou trazer umas corridinhas aqui... ... tem muita coisa boa... ... que eu estou acompanhando aí... ... nos Twitter da vida... ... galera... ... me siga no Twitter lá... ... eu não botei aqui não... ... porque está sem edição nenhuma... ... eu estou botando cru mesmo... ... meus vídeos aqui... ... porque é mais rápido... ... e eu estou sem tempo de editar também... ... se alguém quiser editar para mim... ... eu não tenho dinheiro para pagar... ... mas se alguém quiser editar... ... eu vou ficar muito feliz... ... para fazer uma edição... ... é... ... que é simples... ... não tem nada muito misterioso... ... bom... ... então é isso... ... realmente precisamos de um editor... ... eu estou querendo fazer uns projetos... ... dos vlogs aqui... ... eu quero fazer um filme... ... eu trabalho com... ... cinema... ... e algumas coisas do tipo... ... e com TI também... ... eu trabalho com um monte de coisas... ... bom... então eu precisava de um editor bom... ... mas... ... para editar meus games... ... para começar a história... ... e depois a gente ver o resto... ... e eمن Principalner... ... esse aqui... ... é isso que eu tenho que fazer... ... tá ficando bonito... ... lindo... ... lindo... ... lino... ... eu não vou dar o ''litro'' aqui não... ... porque não posso ir fi em Ferrari... ... mas será que eu pego os... ... eu entendo os caras? ... olha... ... acho que eu não pego... ... os caras? De uma diretora... ... mas não consegui a vida... ... sem bater ele aqui... ... e ele tá certo... ... mas o quarto não me pegue... ... mas não pego a nossa... Eu tenho que não pensar se o cara vai se ferrar, então vou pensar se eu vou me ferrar. Agora eu vou jogar aqui, virou, sobe, virou, desceu, brinquei agora. Ah, droga, não tem paraquedas? Ah, temer um segundo, eu vou teimar em terceiro. Ué, NC? O geral saiu? Por que NC? Ah, mentira, eu não vi que eu era o último, geral saiu da corrida, cara, eu estou aqui jogando na moral, corrida irada. Bando de peidão, tudo peidão, vou mandar o twitter dos peidões aqui, tudo peidão. É isso aí galera, se você gostou desse vídeo, cheguei em terceiro lugar. Pô, cheguei em último, mas eu cheguei em terceiro, acho que tinha mó galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, foi maneiro pra caraca, corrida muito boa, joga lá essa corrida. Não esquece de me seguir no twitter, facebook e se inscreva no meu canal. Tamo junto, valeu, abraço, fui!